Eu agora vou configurar algumas paredes para colocar revestimento cerâmico nelas. Por exemplo, essa parede aqui da bancada, essa parede, essa aqui, essa do chuveiro em volta, ao redor do chuveiro, atrás do vaso sanitário. Mas essa parede aqui, por exemplo, ela está inteira, então eu vou precisar dividi-la. Então, eu vou pegar esse aqui, dividir elemento, ele vai criar uma faquinha e eu vou dividir essa parede aqui. E essa aqui também, essa parede aqui também está inteira, não quero o azulejo, o revestimento cerâmico em toda ela. Então, eu vou dividir elemento aqui. Então, também vou cortar. Então, agora ela está dividida aqui. Eu vou pegar a faquinha outra vez e vou dividir aqui. Então, eu vou colocar o revestimento cerâmico só numa parte dela, né? Vou pegar aqui, vou dividir o elemento e vou dividir aqui. Pronto, dividi. Agora, eu posso alongar um pouquinho mais, né? Eu vou querer ela até aqui. Opa, no compridor aqui. Até aqui. Eu quero até esse pedacinho aqui. Então, eu vou colocar o revestimento cerâmico aqui. Vou colocar o revestimento cerâmico. Essa aqui também eu vou precisar dividir, porque eu só quero aqui. Então, eu vou lá de novo, dividir o elemento e vou colocar a minha faquinha aqui. Pronto. Então, eu tenho esse trecho aqui. Então, eu vou colocar o revestimento cerâmico aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa parede aqui, todo esse trecho. Os elementos realçados estão unidos, mas não efetua a intersecção, ok? Não tem problema. Então, agora eu vou configurar o lado interno dessas paredes e dessa também. Essa aqui eu posso configurar dos dois lados. Com o revestimento que eu quiser. Com o revestimento que eu quiser.